Um compromisso definitivo com Deus e com a Igreja Católica. A celebração eucarística da profissão perpétua marcou a consagração da irmã Bruna Braga de Freitas, momento caracterizado por concretizar um período de estudos e formação dedicados inteiramente a Jesus Cristo. Eu nasci e cresci aqui nessa igreja juntamente pela fé, pela inspiração da minha mãe. Então aqui eu me batizei, aqui eu fiz a minha primeira comunhão, aqui eu me crismei e aqui hoje eu vou me consagrar a Deus pela profissão dos votos perpétuos. Nessa paróquia eu também fui coroinha, participei do grupo de jovem Amor Maior. Então para mim realizar esse momento aqui hoje é uma grande dávida de gratidão de Deus. Hoje na minha vida eu posso cantar a fidelidade de Deus, a minha história, a minha vida, que me escolheu, que me ama e que me sustenta neste dia. A celebração foi presidida pelo bispo Dom José Lanza Neto. A família, pessoas próximas de Bruna, além das irmãs da congregação das filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, estiveram presentes. Todos prestigiaram o momento que foi marcado por muita emoção. Eu, irmã Bruna 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 Br É muita emoção, é muito gratificante se entregar uma filha para o reino de Deus, é muito bom, estou muito feliz, só tenho a agradecer a Deus. Nós queremos que a Bruna seja muito feliz, seja um exemplo, um modelo, especialmente para a juventude, mas que ela se coloque realmente à disposição da igreja, do serviço do reino, e quem sabe também para a missão, se por acaso ela for chamada para alguma outra realidade desafiadora, que é a questão da missão. Bruna destaca que seu período de preparação foi intenso, com altos e baixos, mas que a combinação é gratificante por se espelhar em Jesus Cristo como um todo. O princípio de estar à disposição inteiramente à igreja, segundo ela, é a convicção de um novo caminho a ser seguido. A minha missão é ser o rosto de Deus para o mundo, é ser um sinal onde as pessoas possam me olhar e pensar em Deus. Eu quero ser as mãos de Deus, o olhar, o andar, o sorrir de Deus para todas as pessoas que eu encontrarem. Quero ser toda de Deus e toda para os irmãos. Uma pessoa consagrada é um sinal de Deus. E hoje, nessa paróquia, a Bruna foi batizada. Então, hoje, a Bruna aprofunda o seu batismo. Então, ela vai viver com radicalidade as promessas do batismo dela. Ela vai ser toda de Deus e vai ser um instrumento na construção do reino de Deus. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar Se ouvires a voz do tempo mandando esperar A decisão é tua 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 A decisão é tua